MUNDO DIRIJE EMPRESA INTERNACIONAL QUE ELE QUER MUNDO PRECISAR QUE VOCÊ VENHA NO SÁBADO MUNDO VERIFICAR SUA AGENDA MUNDO COMER RELATÓRIO MUNDO PENDE MUNDO VERIFICAR SUA AGENDA MUNDO MANDAR VOCÊ PRA VIAGEM DE NEGÓCIOS MUNDO ARRIBA MUNDO EMPRESÁRIO Ser mundo é ser patrão. Mundo aplicar política corporativa. Mundo aplicar política corporativa. Mundo aplicar política corporativa.